Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, meu nome é Luciane, bem-vindo de volta ao canal. E sim, mesma roupa, mesma maquiagem, mesmo cenário, porque estamos no mesmo dia. Sim, essa é a realidade, gravamos vários vídeos no mesmo dia, ok? Pensando aqui com meus botões, eu lembrei de uma situação que me deixa bem nervosa quando eu estou em um país estrangeiro e eu não domino muita língua. Que situação é essa quando eu vou passar no caixa de um supermercado? Gente, é tão ruim. Eu não sei como você se sente em relação a isso, mas dá uma impressão que você está ali, cara a cara com a pessoa, você só sabe falar bonjour no máximo, você não sabe o que ela vai te perguntar, ela sempre te fala alguma coisa e você fica, meu Deus, o que essa pessoa está me falando? Não é verdade? Bom, pensando nisso, eu fiquei imaginando, e para um estrangeiro? Como é para um estrangeiro a experiência de passar pelo caixa? Como é que é geralmente aqui no estado de São Paulo, nos lugares que eu visitei aqui no estado de São Paulo? Geralmente é o típico bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, bom dia para quando é de manhã, boa tarde para quando é a tarde e boa noite para quando for noite, certo? Algumas vezes a gente fala oi, eu tenho muito costume de falar oi, bom dia, oi, boa tarde, oi, boa noite. Se você quiser usar os dois, você pode, tá? E eu gosto de eu chegar e falar primeiro bom dia, eu não espero muito que a pessoa fale para mim, porque eu acho educado, né? Mas acontece algumas vezes a pessoa falar para você, você só responde o que ela falar. Se ela falar oi ou olá, responde oi ou olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depois disso, é muito comum aqui em São Paulo, e aí que está o pulo do gato, a pessoa falar para você, nota fiscal paulista? E aí o estrangeiro fica... O que é nota fiscal paulista? Nem eu sabia exatamente o que era nota fiscal paulista, então eu vim procurar, tá? Essa daqui é uma informação do portal.fazenda.sp O que é nota fiscal paulista? O que é nota fiscal paulista? É um programa de estímulo à cidadania fiscal no estado de São Paulo, que tem por objetivo estimular os consumidores a exigirem a entrega do documento fiscal na hora da compra. Além disso, visa gerar créditos aos consumidores, aos cidadãos e às empresas do estado. O que ele está querendo dizer com isso aqui, segundo o meu entendimento? Ele está meio que querendo forçar a pessoa que vende a dar a nota fiscal, né? A pagar o imposto por aquilo que você comprou. E o que você ganha por incentivar que esse vendedor pague o seu imposto? Você ganha uma pequena parcela desse dinheiro de volta, teoricamente, a cada seis meses e a cada um ano. Então, esse nota fiscal paulista é, você quer o seu imposto de volta? Você quer que eu declare esse imposto? Você vai responder sim ou não, né? Como você é estrangeira, responda não. Caso você tenha o seu CPF, você tenha meios de receber esse dinheiro de volta, aí você vai dizer sim, tá? Aí ela vai pedir para você digitar o seu CPF. Outra maneira de falar, além de nota fiscal, eu lembrei agora. Eles falam nota fiscal paulista ou CPF na nota, tá? Se ele falar CPF na nota, ele está falando a mesma coisa. É se você quer esse retorno fiscal. Como você provavelmente é um estrangeiro e não vai ter esse retorno fiscal, é só falar não. Não. Caso você tenha, você tenha possibilidade de receber isso, é aquilo que eu falei. Sim. E ela vai falar CPF. Aí você vai digitar na maquininha ali, que é a máquina de cartão de crédito mesmo. Você vai digitar ali o seu CPF. Vai colocar o seu ok e pronto. É isso. Outra coisa que elas falam muito, que é muito comum, é recarga de celular. Que é o quê? Colocar celular, a carga no seu celular. Ou seja, crédito no seu celular. Principalmente para pessoas que usam celular pré-pago. Não acredito eu. É uma forma de ter o celular aqui. Não quero crédito no meu celular. Não. Você fala não. Então ela vai falar crédito para o celular. Você fala não. A resposta geralmente é não. Então, outra coisa que eles oferecem é sacolinha ou sacola. Quando ele fala sacolinha ou sacola, o que ela está falando? Você quer comprar a sacolinha? Porque aqui em São Paulo, eu não sei se foi no Brasil todo. Mas aqui em São Paulo teve uma época, gente, uma super treta de sacolinha de supermercado. Por quê? Porque o governo não queria mais que os supermercados oferecessem sacolas plásticas de graça. Por quê? Por uma questão de meio ambiente. Então as pessoas tinham que providenciar suas sacolas. Trazer de casa. A maioria não trazia. Então eles começaram a vender umas sacolas. Primeiro de pano, que eu me lembro. Foram primeiros de pano. Que eram maiores, assim. Você podia comprar uma sacola. Ou depois já teve uma mudança. Já tem supermercados que estão, sim, oferecendo de novo as sacolinhas de graça. Mas tem alguns que vendem a sacola. Por alguns centavos, né? Então se ela te falar sacolinha plástica, você sabe. Ou sacola. Sacolinha. É porque ela quer cobrar para que você tenha a sacola. Os supermercados que vendem a sacola, provavelmente não vão te dar sacolas grátis. Então você tem que pensar nisso, tá? Se você quer zero contato, tem uma sacolinha para você. O que eu acho lá no baixo. Pratica o seu português com a tiazinha do caixa, com o tiozinho do caixa. Porque geralmente são gente muito boa, são gente muito simpática, muito trabalhadora. Tá bom? Então ele vai falar tudo isso para você. Vai passar os seus produtos. Tu, 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 tu. Lá bonitinho. E no final ele vai falar. Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Ou seja, você quer mais alguma coisa? Você quer alguma coisa que está aqui no caixa? Por exemplo, a pilha, o docinho que o seu filho viu e quer muito, ele quer aquele que der ovo, né? O que mais que eles vendem de bugiganga? Aquelas bugigangas, sabe? Isso se chama bugiganga. Que é o quê? Aquelas coisinhas que ficam, não custam tão barato, mas ficam ali no caixa. Mentos! Que seja, né? É o que você quer. Se você quer comprar aquilo, ela vai falar mais alguma coisa? Se você não quer, você fala não, obrigada. E é isso. Sou um estrangeiro. Quero sobreviver no caixa brasileiro? Qual é a minha palavra-chave? Não. Não e não, tá? Dizendo não, muito tranquilamente, você vai sobreviver. Vai passar essa experiência super joia de viver no supermercado brasileiro. O que eu compro no supermercado brasileiro? Isso é assunto para um outro vídeo. Mas, se eu fosse te dizer uma coisa só, biscoito de polvilho, sucesso! Gente, um grande beijo. Espero que isso tenha ajudado vocês. Que ajude você na sua próxima viagem para São Paulo. E vou te ficar devendo se existe um sistema assim em outros estados. Não sei se no Rio, Nordeste, Sul, que são os lugares mais típicos turísticos. Eu não sei se todos os estados têm. É muito comum em São Paulo. É obrigatório em São Paulo. Então, por isso que é bom estar preparado. Tá bom? Um grande beijo. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos dar sugestões. Mas, nos ajude a te ajudar, nos dê sugestões do que vocês querem aprender. Esses vídeos estão te ajudando? Deixa a gente saber. Tá bom? Não custa nada. Beijão. Bye, bye.